Em Tua Presença Em Tua Presença Eu Preciso Estar Entregar Minha Vida Sarar Minhas Feridas Sobre o Altar Encontrar Contigo na Adoração Como Davi Sentir Tuas Mãos Ser Que Habita Entre Os Loucores Revela Em Mim Vem Como Fogo Vem Como Fogo Vem Como Fogo Se Revela Em Mim Como Fogo Vem Como Fogo Vem Como Fogo Se revela em mim como fogo Vou me levantar, tirar a arpa do salgueiro Os meus inimigos querem calar a minha voz Não vou me calar em meio a este sofrimento Vou te adorar, vou te encontrar na adoração Vou adorar, vou adorar Vou adorar Entregar minha vida Sarar minhas feridas Sobre o altar Encontra contigo na adoração Como Davi tem tido as mãos Ser que habita entre os loucões Revela em mim Vem como fogo Vem como fogo Se revela em mim como fogo Vem como fogo Vem como fogo Se revela em mim como fogo Vou me levantar, tirar a arpa do salgueiro Os meus inimigos querem calar a minha voz Não vou me calar em meio a este sofrimento Vou te adorar Vou te encontrar na adoração Vem como fogo Se revela em mim como fogo Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Se revela em mim como fogo Oh Vou me levantar, tirar a arpa do salgueiro Os meus inimigos querem calar a minha voz Não vou me calar em meio a este sofrimento Vou te adorar Vou te encontrar na adoração Oh Tchau